Entrevistei minha velha amiga Júlia Andrade, psicoterapeuta. Perguntei se ela tem atendido pessoas idosas. Olha o que ela respondeu. Os mais idosos que me procuram me tocam especialmente porque é um desafio fazer terapia. É você se abrir para entender a si mesma. Talvez fazer mudanças no seu cotidiano, na sua forma de lidar com a vida. Alguns nunca fizeram terapia antes e vêm por causa de alguma experiência que está difícil de elaborar. Vêm para ressignificar a vida. Para entender o aprendizado trazido por essa experiência. Que pode até ter sido traumatizante. O que eu faço é criar condições num ambiente seguro, amoroso, interessado e curioso sobre o processo. Que é individual, né? Cada pessoa que vai lá é completamente singular. E eu vou descobrindo junto. Eu gosto bastante de uma psicoterapia. E você? Como é que você se descobre? Como é que você se descobre?